Glória a Deus! Eu queria chamar o nosso irmão César, ele tem um testemunho para dar. Ele vai compartilhar uma palavrinha rapidinho, porque o pastor Antônio daqui a pouco vai dar uma palavra abençoada para a gente. Paz da igreja! O momento é um momento muito especial, né? De risco da oferta, né? Vamos abrir a nossa vida aí, 2 Coríntios 9, 6, para ter necessidade de casa. E foi a igreja mesmo que me ajudou, assim, o pastor, o senhor Adaldir. O que eu tinha que eu pegar o amigo da vida aqui, te dando risco, né? E ali o pastor falou, Deus vai abrir uma porta, Deus vai abrir. E isso eu fiquei muito tempo, assim, né? Tinha dificuldade de chegar de casa, não tinha um leite para dar para a minha vida, dita, chegando. Aí, passou agora há pouco tempo, Deus foi abrir uma porta, assim, um trecho. Eu fiz um curso, o irmão falou, faz um curso de vigilante que eu vou te dar um trecho. Aí eu fui lá, né, rapaz, assim, meio que desacreditava. Fui lá e fiz o curso. Aí eu falei, poxa, eu faço a trabalhar na área, nunca trabalhei de vigilante, fazer um curso, eu não sinto nada, não dá nada, dá água, vim, peguei e fui. Cheguei lá, fiz o curso, aí passou dois meses, abriu a porta do emprego. O irmão foi, me ligou, falou, você aqui, ó, tem uma vaga de emprego, vem cá, que eu vou, você vai se empregar. Aí eu falei, sério, ele falou, sério, vem cá, fui, peguei, os seus documentos, tudo, peguei e fui. Cheguei lá, eu tinha que ver, o cara falou assim, ó, não, você vai ser empregado, é que você já pode subir para a supervisão, ele deu um montón de expectativas. Só que ali eu vi que não foi uma pessoa, mas sim, Deus, eu sei, fiel a Deus, meu Deus, meu Deus, na minha fidelidade, diante do Senhor, quando eu vim aqui direto, aqui para a igreja, que eu não tinha condição de congadumir, passou de me ajudando, e eu vim aqui, mas Deus foi fiel e abraço a porta. Então, eu falo para você, né, que seja fiel aos seus livros, à sua oferta, oferta de quanto você pode, nem deixe de dar esse resultado, toda vez que eu falei, a igreja, você leva uma moedinha que você dá de oferta, porque aí você está semeando, você vai colher depois o produto, amém? E essa é uma oportunidade que você tem, amém? Amém! Amém! A salva vai passar e que você possa, né, dar conforme o seu coração. Plante essa semente em nome de Jesus, amém? Amém! 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 Amém!